Amar, ter amor, afeição, devoção, viver, querer bem, temer vida, estimar, durar com vida, morrer, deixar de viver, gostar, desejar muito. 14 de junho, regresso a Lançarote, faz dois anos que conheci Pilar, entro em casa com alegria. E progresso dei para mim a dizer a Pilar, se eu tivesse morrido aos 63 anos, antes de te conhecer, morreria muito mais velho do que serei quando chegar a minha hora. Um dia, um dia de junho de 1986, telefona para a minha casa em Lisboa, onde então vivia, uma senhora que dizia, chamar-se Pilar del Rio, de profissão jornalista, leitora minha, e que queria, uma vez que viajaria a Lisboa, gostaria de conhecerme, e eu disse que sim, senhor. Combinámos, encontrámos-nos às 4 horas da tarde, fui ao hotel, fui à recepção, e perguntei, enfim, pela senhora Pilar del Rio, de cuja cara, de cuja paisagem, de cuja presença, de cuja figura, não tinha a menor ideia. Foi, para mim, uma surpresa muito agradável, enfim, tratava-se de uma mulher muito bonita, como continua a ser. Propus-lhe, dar-lhe uma volta para a cidade, e principalmente, porque tínhamos falado muito de Fernando Pessoa, e de Ricardo Reis, e tudo mais, fizemos um percurso bastante pouco romântico, que foi ir ao cemitério dos Prazeres, onde o corpo de Fernando Pessoa já não estava, porque tinha sido transladado para o Mosteiro dos Jerónimos, onde se encontra ainda. Dali fomos para o Mosteiro dos Jerónimos, sentámos ali no claustro, conversando, e nisto tudo devemos ter levado o quê? Duas horas, duas horas e meia, ou coisa que valha, de um táxi de um lado para o outro, e aí ficou tudo. Gostei de tê-la conhecido, e, enfim, tive o pressentimento de que aquilo iria levar a algo mais completo, mais sério, mais... que eu havia encontrado, aquela mulher e que ela havia encontrado, este homem. Mas nem eu lhe contei nada da minha vida, nem ela me contou nada, digamos, da sua vida. Isto depois aconteceu em junho, 14 de junho, e ali ficou. Ela, durante o verão, mandou-me salvar duas ou três críticas que tinham saído, e no fim de outubro, princípio de novembro, desse mesmo ano, eu tinha duas conferências, uma em Barcelona, outra em Granada. E resolvi, para tirar o assunto a limpo, resolvi escrever-lhe uma carta em que dizia, e que é uma carta que é um modelo de diplomacia sentimental, ou, pelo menos, para-sentimental, em que eu dizia o seguinte, se as circunstâncias da tua vida tu permitem, gostaria de ir até Sevilha para nos encontrarmos e tudo isso. e ela respondeu que sim, que as circunstâncias da vida dela o permitiam. Toda a gente quer que se fale do amor. provavelmente está à espera de que aconteça o milagre de um dia alguém ser capaz de dizer o que é que isso é, efetivamente. Mas não se pode, não se sabe o que é. Há um soneto do Camões sobre o amor, que começa, amor é fogo que arde sem se ver, e vai por aí fora dizendo, tentando dizer o que é o amor, e concluindo que não se sabe o que é o amor. O amor é um sentimento, pois então, evidentemente, então as pessoas podem dizer, mas os sentimentos podem ser explicados, analisados por palavras. Sim, mas há sempre qualquer coisa que escapa. E é isso, exatamente, aquilo que escapa, aquilo que é indizível, aquilo que pertence à categoria do inefável, aquilo que não se pode expressar por palavras, é aí que está, é aí que está o amor. O que está, o que está, Se encararmos a coisa de um outro ponto de vista, dizendo, por exemplo, que no casamento não há dois, mas três, e esses três são os dois que participam, mais a união que constituí. São três. Creio que muitas vezes os problemas que se levantam à hora de uma separação resultam de qualquer coisa que eu não posso demonstrar, é simplesmente uma intuição. Então, é como se um e o outro estão de acordo numa separação, mas essa separação não é fácil, e não é fácil porque é a união dos dois que resiste a desaparecer. Pilar e José, aqui empiezam estas palavras e aqui e assim deveriam terminar. Digo Pilar e José e toda a poesia amatória se sonroja. Digo Pilar e José e falo de amar, falo do verbo, falo de palavras maiores. Na história de amar, de Pilar e José, cabemos todos, cabemos os irmãos e os filhos e os amigos. É a dizer, Pilar e José, sim, queremos. Aplausos. 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 que está a quatro quilômetros de la aldeia, ele se baixou ao huerto, ao pequeno huerto que tinham eles, e ele se foi de árvore em árvore abraçando-se, e chorando, e chorando abraçando-se cada árvore, porque intuía, ou tinha a casa, se podia dizer que tinha a seguridade de que não voltaria a ver eles. Por fim, tudo acaba. Tudo acaba. Essa ideia de que a Terra é assim e sempre foi assim e vai ser sempre assim, não. Um dia desaparecerá, um dia desaparece o Sol, desaparece o Sistema Solar, e acabou. E o Universo nem sequer se dará conta de que nós existimos. O Universo não saberá que o Homero escreveu a Ilíada. E porque tinha o Universo que saber isso, como é que eu iria saber? A mim em Lisboa, passa na rua, acha que é a Avenida da Liberdade, que é bonita, olha para as áreas e diz, estou aqui e um dia já não estarei. É o que tem, é o que tem de chato. Mas imaginemos como se imaginam no livro, que a morte parava o seu trabalho. Você pode imaginar um velho de 10.453 anos. que corpo é isso, que mente é isso. Então, acho que já estamos para fazer nosso ensaio. É um ensaio. Não há por que apanicarse. Era quase meia noite quando saíram do caminho da fronteira. Como se se sospechasse que algo estranho estava tramandose, a aldeia havia tardado mais do que o habitual recorrerse entre as alas. Por fim, o silencio tomou seu carro nas calles, e as luzes das casas foram apagando uma onda. A mula foi enganchada do carro mato. Depois, com muito esforço, pese a pouco que pesava, o jefe e os dois filhos baixaram ao ar. O tranquilizou quando ele, com voz apagada, perguntou se levava na pala e asada. Sim, o levamos, é tranquilo. E depois subiu a mãe do filho. O tomou em braços. Adiós, meu filho, que não te volverei a ver. E isto não era verdade. Ao dia seguinte, não morreu nada. Tudo o que envolva o sentido de eternidade, de duração excessiva, acabaria, inibitalmente, por ser bastante aborrecido. No caso do inferno, não seria aborrecido, porque haveria a tortura, o tormento e, portanto... Agora, no caso do céu em que a perfeição, a harmonia, a beleza... Digam-me, você, como é que se pode inventar um céu que valesse a pena? Aqui, sobre este inferno, de vez em quando temos momentos de céu. O humor pode ser um momento de céu. Tenho muitas razões para pensar que o grande acontecimento da minha vida foi exatamente esse, foi ter conhecido a ela. Imagino que eu não tinha conhecido a ela. Você dirá, você teria conhecido outras mulheres? Com certeza. Mas, enfim, não é disso que se trata. Aqui não é uma questão quantitativa. É simplesmente o facto de que a conheci a ela. Nada mais. Agora, aquilo que eu posso perguntar, e me pergunto muitas vezes e não tenho resposta, é que pessoa de 84 anos seria eu hoje se não o tivesse conhecido a ela. O problema está aí. Se eu tivesse morrido antes de ter conhecido a Pilar, moraria muito mais velho do que aquilo que serei quando tiver de suceder. É porque estes 20 anos não passaram em vão. E isso mudou, digamos, a minha vida completamente. A Pilar, até o último instante. A Pilar, até o último instante. Jesus Cristo, a Pilar. As pequenas memórias. A Pilar, que ainda não havia nascido e tanto tardou a chegar. Perdona, eu não ia subir uma montanha a pies e aí que elevadores. A Pilar estava a desesperar. Eu não disse onde é que ia. A ideia com que eu saí de casa não era subir à montanha branca. Cheguei ali e disse, e se eu subisse um bocado isto? Subi um bocado. E se eu fosse até lá acima? E fui. Encontramos-nos em outro sítio. E se eu fosse até lá acima? 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 Obrigado.